E eu acho que quando você dá espaço, você enxerga um cenário que você não via anteriormente. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei em uns projetos com uma empresa de cenografia, e aí eu fiz uns trabalhos de cenografia, e desses trabalhos de cenografia, que foi um convite de um amigo, Nadal, que tem uma empresa de produção, a Vibra, me deu o estalo de poder entrar no mundo dos quadros abstratos, porque até então, todas as minhas obras eram figurativas por, não sei quantos anos, sei lá, 11 anos, eu pintava pessoas, corpos, eu precisava de uma figura, e depois de fazer esses trabalhos com cenografia, eu entendi que eu poderia mergulhar no mundo do abstrato, e o abstrato hoje é a minha vida, né? Legal, interessante. Então, se não fosse esse passo da cenografia, que eu não levei como trabalho, mas eu entendo que foi um passo que me ajudou a conectar os outros pontos. Por isso que eu falo, vai, testa, porque depois que você fizer esse trabalho, você vai olhar as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo, ou com uma outra experiência. Sim, legal, uma boa ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.